Fala com o fote, fote! Um gato baixinho Aqui é um fote, uma velhinha minha e a outra da Carla Duas ailinhas! Duas ailinhas! Duas ailinhas! Uma dos cinco e uma das seis Cinco e seis ailinhas Que engraçado Que engraçado Parabéns pra vocês Nessa gata querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra vocês Nessa gata querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E que Kenya Muitos anos de vida Parabéns pra vocês Nessa gata querida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Parabéns pra você Pra você, ô dançada tá querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Quem será? Só assim será Só assim será Vai depender Vai depender Vai depender Só você já vai perder Atirei o álbum da força Abaixa do nome E pra Cris o que que é? É Biggie, é Biggie, é Biggie, é Biggie É hora, é hora, é hora, é hora É Gésarumps Avanoo, tira a foto Ritmo da festa que invade o coração Seria a peça lembra Você tá abomin É outra hora Obrigada. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Isso aqui é animação! Se você quer curtir, vem com a patati! Se você quer cantar, vem com a roda! A roda de carumbo, vem com o rosto! A sorte desse primeiro não dó, né? A sorte desse primeiro não dó, né? Eu tô no tapete, eu tô fazendo a dor não. A sorte desse primeiro não dó, né? Se você quer sorrir, vem com a patati! Se você quer cantar, vem com a patati! Se você quer sorrir, vem com a patati! Se você quer sorrir, vem com a patati! Um, dois, três! Deixa eu lhe dizer isso! Vamos jogar!